E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, tô aqui cobrando a prefeitura e fiscalizando o poder público como cidadão comum. Tá aí, aqui abriu uma cratera, acionamos a prefeitura e a prefeitura veio no dia seguinte e começou a obra aqui ó, de restauração do sistema aqui da rua, pra poder fazer o trabalho de revitalização. Bom dia, bom dia, é a prefeitura fazendo a parte dela e nós aqui cobrando a nossa parte e mostrando nossa indignação com esse trabalho da prefeitura. Bom dia, tá aí, aqui na rua, tudo bonitinho acontecendo, e aqui é a rua Felipe de Moura. Tá aí, a rua tá interditada e o trabalho acontecendo, e nós fazendo a nossa parte, cobrando a gestão e fiscalizando a gestão. Tá aí ó. Trabalho árduo, mano, árduo, bonitinho. É isso, cidadão, cobre, denuncie, fiscalize, faça a sua parte. É nós fazendo que isso acontece, tá aí ó. Bom dia, tá aí ó. Trabalho da prefeitura em ordem. Tira a proteção da fé pela força da lei.